E o nosso querido Padre Roberto, bem-vindo, já está aqui? Bem-vindo, Padre. Vamos acolher. Eu já falei. Eu falei para o Senhor, né? Eu falei, Padre Roberto, bem-vindo. O Senhor Deus deixou o vinho melhor para o final. Trouxe Ele até aqui nessa reta final da quaresma. Sua bênção, Padre. Deus abençoe a todos nós. Quem como Deus... Ninguém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de que as palavras que estou para proclamar em nome do Senhor, elas fossem gravadas no seu coração pelo mesmo fogo do Espírito Santo. E já vou logo citar as três palavras. Louvor ou adoração, serviço e amor. Quais são as palavras? Louvor ou adoração, serviço e amor. Porque isso é São Miguel. Isso é a corte celeste. Eles existem para adorar, para amar e para servir o Senhor. E digo mais, todos os santos, ainda os que estão aqui na terra, e são muitos. Os que já estão na glória do Pai, e aqueles beatificados e canonizados. Eles existem e vivem para estas três palavras. Quais são elas? Repitam. Isso. É por isso, amados irmãos, que nós que estamos aqui militando, e é um dos nomes mais belos que a igreja tem, a igreja militante. E nós somos igreja militante porque nós temos um comandante. Ele comanda lá no céu, as cortes celestes. E ele comanda aqui na terra. Mas, de fato, quem ele comanda? É porque nós recebemos muitas graças. E vamos receber tantas outras. Nós recebemos muitas bênçãos. E nós vamos receber tantas outras. Mas é preciso caminhar e viver como pessoas celestiais. Melhor, como filhos. E o Filho de Deus, a pessoa que foi tocada pela graça do Senhor. A pessoa que recebeu uma bênção do Senhor. Ela vai desenvolvendo uma vida, como a de São Miguel. Aquilo também que é da natureza da igreja. E de todos os santos. Uma vida de adoração, de serviço e de amor. Vamos aprofundar a primeira palavra. Adorar. Adorar quer dizer beijar. Quer dizer trazer para dentro de si. Através do hálito. Ou da saliva. Porque no mundo bíblico, a saliva é o Espírito Santo em forma de matéria. É o Espírito, diríamos assim, materializado. E vocês observam, amados irmãos e irmãs. E caríssimos do exército. Que a pessoa quando ama a outra. Ela traz para os seus lábios. Ou para dentro do seu interior. Isto é, a alma. A pessoa amada. Isto é, a adoração. A pessoa adorada vem para dentro. São Miguel Arcanjo, ele comanda um exército inteiro de anjos adoradores. E ele envia seus anjos. Ele também vem. Mas ele envia seus anjos. Para que nós sejamos treinados na adoração do Senhor. Para que nós sejamos treinados em trazer Deus para dentro da nossa vida. E aqui está todo o segredo e toda a beleza de receber vitórias e viver na vitória do Senhor. Se tornar adorador de Deus. Louvando, bendizendo, glorificando, se colocando na presença do Senhor. E vou fazer perguntas muito simples. Que é da vontade de Deus. E da vontade do nosso príncipe da milícia celeste. Como anda a sua vida de adoração ao Santíssimo Sacramento. Se você ainda não tem o hábito. A virtude. Neste dia. 29 de setembro de 2021. Se torne adorador. Porque é a única maneira de conservar-se no exército de São Miguel. Ele quer nos dar graças. Pela sua poderosa intercessão. Ele quer nos libertar do maligno. Ele quer trazer para nós curas. Prodígios. Mas tudo isso. Para que nos tornemos adoradores de Deus. Se recorda de Israel. Quando Israel estava preso lá no Egito. E o Senhor mandou Moisés. Para falar ao faraó. Deixa meu povo partir. Vocês se recordam. A frase seguinte. Muitas vezes nós descontamos. Deixa meu povo partir. Para que no deserto me adores. Para que no deserto me preste culto. O escravo não consegue adorar a Deus. A pessoa que está debaixo das amarras do maligno. Ela não consegue adorar o Senhor. Quando nós fazemos as orações. De libertação sobre as pessoas. Até mesmo de exorcismo. Elas serão libertas. Para poder glorificar. E exaltar o nome do Senhor. E aqui eu poderia contar vários testemunhos. De pessoas que nós recebemos. Ou contaminadas. Ou infectiçadas. Ou possuídas pelo maligno. E uma das coisas bem simples. Que eu faço. É olhando para a pessoa. A pessoa ainda consciente. E peço que a pessoa repita comigo. Uma oração bem simples. Eu digo. Diga comigo. A pessoa vai dizer. Por exemplo. Senhor Jesus. Eu te adoro. Te glorifico. Ao nome de Jesus. Ela já não consegue pronunciar. Ao nome da Santa Virgem. Ela. A pessoa já não consegue pronunciar. Por quê? Porque a pessoa. Está escravizada pelo maligno. Então vejam. Amados irmãos. O sinal de uma pessoa liberta. O sinal de uma pessoa curada. O sinal de uma pessoa de fé. É quando a vida dela. Se transforma. E se traduz. Em adoração. E aí manifesta. O ajoelhar-se. O prostrar-se. E assim por diante. Então o nosso príncipe. Está levantando. Um grande. Exército. E permitam-me dizer. Aqui. Neste sagrado instituto. Aqui não está nem. Isto é. Quando eu digo aqui. Todos os que estão acompanhando. Nem 10% do que Deus está preparando. Para o Brasil. Não está ainda. Porque vocês todos. Pela graça de Deus. Vão contagiar outras pessoas. Então qual é a primeira palavra? Adorar. Louva. Louve. Deve louvar. Louvar o Senhor. Glorificar o Senhor. Nós cometemos um pecado grave. Nós cristãos. Coloco grave. Entre aspas. Quando a gente acorda. A primeira coisa que a gente faz. É pedir. Isto não está nas escrituras. Isto não está. Na espiritualidade católica. Isto não está. No catecismo. Qual é a primeira coisa. Que nós devemos fazer. Quando nós. Nos levantamos. E acordamos. Agradecer. Bem dizer. Adorar o Senhor. Nós que rezamos. A salmodia. É isso que diz o salmo. De convite. O salmo invitatório. Vinde. Exultemos. De alegria. No Senhor. Exaltemos. Não pedindo. A pessoa não vai progredir espiritualmente. Se ela só pede. E é importante pedir. Mas ela não vai progredir. No exército de São Miguel. Se ela não desenvolve. Uma vida de louvor. Quem se recorda da segunda palavra. Serviço. Isso é importantíssimo. E aqui vou fazer uma distinção. Vejam. Amados irmãos. Quando nós. Não éramos batizados. Nós poderíamos viver. E muitos de nós aqui. Fomos batizados. Crianças. Graças a Deus. Mas quando nós. Não éramos batizados. Nós poderíamos viver. E vivemos. Um. Ao lado do outro. Interessante. Interessante. Que nós transferimos. Esse conceito. Social. Para a vida cristã. Então na minha casa. No meu ambiente de trabalho. Na minha comunidade. Na minha paróquia. Eu devo estar. Ao lado do outro. Para ajudar. O outro. Isso também não é bíblico. Porque o príncipe da milícia. Está nos recrutando. Não para vivermos. Com. Pessoas. Mas para vivermos. Para. O outro. Isso é totalmente diferente. Então até vocês estranham. Porque vocês ligam. Quatro horas da manhã. Pelas redes sociais. E o exército está rezando. Chega meio dia. E o exército está rezando. Chega três da tarde. E o exército está rezando. Chega no terço do combate. E o exército está rezando. Daqui a pouco vocês irão para casa. E nem se iludam que o exército. Ou o instituto vai dormir cedo. Iremos entrar em oração. Por quê? Não para satisfazer. Uma vida pessoal. De intimismo. De egoísmo espiritual. Mas a nossa vida cristã. É para vocês. São Miguel quer. Que nós vivamos. Para o outro. Não só. Ajudando o outro. É por isso que ele está recrutando. Um exército. É por isso que ele está nos formando. Para vivermos. Em ordem de batalha. Servindo a humanidade. E salvando as almas. Terceira e última palavra. Quem se recorda? Amar. Interessante. Outra palavra belíssima. Mal interpretada. E que hoje o Senhor quer colocar. E gravar no nosso coração. Primeiro. Amor não é sentimento. Nas Sagradas Escrituras. Amor. Traz uma palavrinha. Bem simples. Que vocês já ouviram. Ágape. Qual é a palavra? Ágape. Você sabe o que é ágape? Ágape. Está aqui. Na relíquia. Ágape. É a Santa Cruz. Quem morreu na Santa Cruz? Você pediu para que ele morresse. Você pediu para que ele desse a vida por você. Você pediu para que ele te libertasse. E porque ele fez isso? Ele fez isso por amor gratuitamente. Amém? Efésios capítulo 2. Versículo 8. Fostes gratuitamente salvos. Não provém dos nossos méritos. Mas é puro dom de Deus. Isto é ágape. Então São Miguel. Ele quer nos ensinar. A viver uma vida agápica. Isto é. Dando a vida por Jesus. Dando a vida pela igreja. Dando a vida pelo outro. Então queridos irmãos. Que nessa breve formação. Deus. Por este exército. Continue nos orientando para o céu. Adorando. Servindo. E amando. Quem como Deus. Ninguém. Aplausos. Aplausos. Obrigado.